Vem com nós, nessa tarde de domingo, fazer um giro aqui, ó, pelo sítio do Salomão, antes da chuva. Boa tarde, senhor. Vamos aí, preparar um alho aqui para cozinhar uns patos para nós comermos. Cozinhar uns patos, pôr na panela? É. Os patos que costumam voar aí pelo sítio, Salomão? É, tem uns que estão voando e não estão voltando, então os que eu consigo pegar e já estou... Pôndo na panela? Pôndo na panela, para ajudar um pouco. Os filhotinhos de Angola aqui do sítio, ó. Mancinho, mancinho, é. São nove filhotinhos que tem aqui. Aqui está a remessa nova, que nasceu ontem. Aquele ali é um pai, a mãe brava, só. Tem dois filhotinhos de pata aqui também, ó. Chocou ontem ali, tem uma pata chocando. Nasceu ontem, eu tirei de lá. Um morreu, coitado. A pata pisou em cima dele, esses daqui, ó. Recolhi e coloquei aqui na gaiolinha. Essa mulher brava. Vamos ver a pata que está chocando aqui. Sei lá. Já nasceu. A bichinha brava me morde. Deixa eu ver. Olha. Tem dois ovos só. Nasceu, não. Aqui dentro fica o galo de melhoramento. Com duas galinhas que eu coloquei aí. Olha elas ali, ó. Quando começar a botar, vai dar umas galinhas boas. Grande. E o galo fica tampado aqui, porque se deixar aberto, é uma abrigaiada com outro galo aqui, que não tem jeito. Tem que ficar fechado. Aqui, ó. Dois marrecos. Está trocando de pena, por isso que estão dessa cor. E os filhotinhos de pata. Tem um monte aqui. Aqui fica os filhotinhos de peru. Ficar preso também, para se proteger, né? Se soltar, é perigoso eles morrerem. Piruzão é bravo. Perigoso bater nele ou algum bicho comer. Por isso que fica preso aqui. Aqui tem duas patas. Chocando. Duas patas chocando. Um monte de filhotinho. Outra ali já está tirando os patos. Ei, danado que vai ter pato aqui, hein? Aqui o poço. Para a água, para irrigar. A horta. É um motorzinho aqui protegido. E os patos que ficam circulando por aqui. Aqui tem mais duas patas chocando. Aqui. Até coloquei uma proteçãozinha nelas aqui. Mas é duas chocando. Duas aqui. Duas lá. Outra botando. Ei, dano. Aqui os pirumachos. Bravos que só. Olha. Esse aqui é o filho. Esse é o pai. Olha como é bravo. Ele enfrenta, bicho. Eu vou embora e ele vem, ó. Ah, rapaz. Isso é bravo demais. Aqui eu tenho outro ninho com a galinha chocando. Essa aqui está chocando uns ovo grande, hein? Vai sair. Os pintinhos bons. Olha os dois cheios. Vai chover, hein? Escureceu tudo para lá. Aqui são as galinhas que estão presas por causa da horta. Não pode ver uma couve que as bichas já pulam na horta e detonam a nossa couve. Então, por enquanto, vai ficar presa. Olha o tanto. Bastante, hein? Galinha boa, bonita, hein? Aqui está a nossa hortinha de couve. Limpamos ontem, ó. Ficou bonita. Replantamos. Olha o tamanho desse pé de jabuticaba. Enorme. Ó. De jabuticaba aqui, ó. Está dando, já. Jabuticaba grande. Do lado dele aqui, pezinho de abacate carregado, cheio de abacate, ó. Daqui a pouco vai dar para colher. Vender na feira para o Salomão. Carregadinho. Posso deixar de mostrar para vocês aqui os ganses que tem, ó. Quatro ganses. Dois machos e duas fêmeas. Olha o trovão. A chuva está chegando, Salomão. Se ela vim forte, vamos pescar bagre hoje ainda. Não pode pescar nessa época, senhor. É mesmo. É, agora só daqui mais 60 dias ainda. Só daqui 60 dias, Salomão. Não pode pescar agora, né, Salomão. Não, agora tem que respeitar a natureza, né. Agora eu estou aqui pondo um feijão para o almoço. Aqui no Salomão, comida fresca todo dia. Aqui atrás eu vou pôr outra panela para pôr. Uma panela de um pão de coco mais grande. Vamos cozinhar o pato aí, Salomão. É, aqui vai ser o pato. Hoje é o dia do pato. É, hoje. Você vai ficar por aqui para almoçar para nós. Vamos. Vai ser pato no almoço. Pato e uma carinha de porco. Tem coisa melhor? Não tem, hein. É. Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, arroba o agronócio. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto